Eu sou a Nana Toledo, de Blumenau, tenho mais de 30 livros escritos, produzidos, editados, alguns distribuídos já fora do Brasil. É um livro muito querido que eu gostaria de falar, é O Monstro do Pé Molhado, que foi o primeiro editado também pela minha editora, Gato Leitor, que é um livro que me traz muitas alegrias. É um livro que eu dediquei para o meu filho, que me apresentou O Monstro do Pé Molhado, e é daí que surgem todas as inspirações do nosso cotidiano, filhos, crianças, pessoas que a gente cruza, sonhos até também, porque o último livro que eu fiz com a Annelise Zimmermann, se chama Abraço do Gigante, foi uma lembrança, foi nostalgia também da Nana Menina, que brincava na beira da praia, é uma relação de uma menina com o mar, fala de entrega à imaginação e fala de coragem também de mergulhar em novos imaginares. E eu acho que é isso que a gente, enquanto escreve, canta, conta, faz. Mas a gente mergulha, e às vezes sem coragem, mas a gente vai criando coragem, vai buscando inspiração para mergulhar nesses novos imaginários e transformar isso num livro. E é todo um processo, é toda uma jornada, que não é assim de um dia para o outro. Mas a inspiração vem assim como uma mosquinha que a gente ou passou, a gente pega e guarda e num momento ela floresce e fala com a gente e as coisas vão acontecendo. É cinco minutos de inspiração e 95% de transpiração, porque é um trabalho, né? Eu comecei conectada muito com a música, eu sou cantora, compositora e me apaixonei pela palavra, pela poesia, através da música. Então, tenho CDs, tenho um trabalho voltado de música para a infância, e a partir daí eu me tornei escritora, na verdade, né? E fui me assumindo também enquanto escritora. Então, eu acho que a palavra, ela se manifesta de várias formas na vida da gente, né? Palavra cantada, falada, contada, sou contadora de história, então contar a história, para mim também é um ato de existência também, de autoconhecimento, né? De vínculo, de acolher, de reunir as pessoas. E o livro também, né? Faz isso, a literatura faz isso, a arte faz isso, né? A gente humaniza através da arte, da literatura. E esse evento é um ato, né? É um exercício de resistência pura. A gente acredita na literatura, na arte, a gente vai continuar acreditando. Esse evento mostra o quanto a gente tem que estar junto para se fortificar, né? E seguir adiante e fortalecer mesmo esse elo nessa troca que a gente faz aqui no seminário é muito importante, né? A gente se fortalece no olhar, na conversa, no ouvir, né? No se encantar com o outro que está aqui, trazendo toda essa bagagem e experiência. Então, para nós, a Gato Leitor também, enquanto editores, enquanto escritores, artistas, contadores, histórias, professores, né? Bibliotecários, todos que estão nesse movimento, né? É um grande momento, um momento de sair daqui agora, nutrido, né? Para continuar e no próximo estar aqui ainda mais fortalecido. Obrigada. Obrigada.